Olá ouvintes e seguidores do programa Ceará em Pauta, Alô Kennedy Linhares e Stephen Cavalho aqui, Mazinho Maraneto. Estou ao lado da Presidente da Câmara Municipal de Vereadores na cidade de Tabuleiro do Norte. Hoje a cidade recebendo uma equipe aqui do BP Raio, né, Vereadora Lurdinha. Queria que a senhora falasse desse momento, a senhora como presente que está da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, para a sua cidade, para esse povo aqui dessa região. Primeiro, bom dia a todos e a gente só agradece, né, o empenho em que a governadora nos envia esse grande momento, né, para a nossa cidade. E a gente parabeniza os tabuleirenses, né, por receber o BP Raio como defesa de todo ser humano que aqui habita, né, e a gente só agradece tudo o que a governadora tem feito pelo nosso município, em nome do prefeito, né, que ele é quem corre atrás das demandas e a gente agradece e parabeniza o povo de Tabuleiro. O Presidente Vereadora Lurdinha, a cidade de Tabuleiro do Norte é uma cidade conhecida como terra de um povo querido, de um povo hospitaleiro, uma cidade que abre as portas para todas as pessoas de todas as regiões, de todas as cores, de todas as raças. Mas, de repente, a cidade de Tabuleiro do Norte também, a certa época, ficou conhecida como uma cidade de violência, de crime. E agora, com a vinda do BP Raio, esse reforço, esse apoio desse policiamento, A senhora acredita que a cidade de Tabuleiro do Norte estará aí dando um salto muito mais alto para o seu povo, para a segurança aqui da cidade? Não tenha dúvida, né, não tenha dúvida, porque eles transmitem uma força muito grande e que o Tabuleirense, ele continua sendo um povo humilde e hospitaleiro. E também o Raio vai se considerar uma família que a gente recebe, né, de braços abertos para apoiar a nossa população. Ok, Vereadora, nós estamos ao vivo pela Rádio Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, Caissara FM de Morada Nova, Costa Leste de Beberibe, também pela página radialista Kennedy Linhares no Facebook, página Mazil Maia da Neste no Facebook e também no YouTube do programa Ceará em Pauta. Quero aqui deixar os microfones para suas considerações ou algo mais que a senhora quer acrescentar para o povo de Tabuleiro do Norte do Vale Jaguaribano, já agradecendo pela sua fala. Oi, Kennedy, parabéns, né, por toda a audiência que você coloca o povo, é, todo mundo fica atento e aqui eu quero parabenizar o povo de Tabuleiro, em nome da Câmara, né, de nome dos três vereadores que ali estão, agradecer em nome de todos, né, por esse grande feito, é, isso aqui é um momento ímpar, é um momento de grande alegria, porque a gente pode se considerar que, além do poder de Deus, né, eles estão aqui para defender a nós e a nossa pátria e o nosso município. Meu muito obrigado e o cheiro no coração de cada um tabuleirense. Obrigado, presidente, vereadora Lurdinha, de Tabuleiro do Norte, no Sené, com você aí do Estúdio Linhares.